Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa. Eu já solicitei ao presidente porque eu vou passar agora um vídeo. Foi pauta aqui na tribuna de dúvidas que a comunidade tem com relação ao acesso do Fila Única. Então eu agradeço à TV Legislativa que juntos fomos a CEMED e trouxemos esse vídeo agora para esclarecer a nossa comunidade. Por gentileza, Arinha. Olá, sou a vereadora Cristiane Loureiro e estou aqui com o Felipe Onzini, que é o coordenador geral do Sistema Fila Única. Felipe, obrigada por estar aqui esclarecendo as dúvidas da nossa comunidade. Como faz para acessar o Sistema Fila Única? Aliás, já começa perguntando, como é a partir do cadastro? A partir do cadastro? Bem, as famílias após elas realizarem a intenção, ter buscado a unidade, ter definido os CIs que elas preferiram, elas vão ter acesso a um protocolo de intenção que é atribuído a cada criança. No site do Sistema Fila Única, as famílias podem acessar de duas formas. Com o site direto, que é www.plumenal.sc.gov.br barra fila CI, ou até mesmo pelo portal da transparência do município. Pela parte de consultas públicas que ele vai direcionar a família direto lá. No site do Sistema Fila Única, a família pode clicar na opção Estatísticas. Nessa página, na verdade, ela vai ter acesso a todas as filas de espera do município. A família pode filtrar por turma, por instituição a qual ela tem interesse. Mesmo antes de fazer a intenção, ela já pode ir com esse dado em mente. Na opção Fila Única de ICIs, com o protocolo em mãos, a família pode colocar ali que ele já vai aparecer as instituições que a família decidiu optar, junto da fila de região. Como funciona o ordenamento da fila? Após a família fazer a inscrição, a fila tem como prioridade a questão dos critérios de renda. Elas são separadas em seis grupos, do grupo A ao grupo F. O grupo A sendo para famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e do B até o F, levando em consideração a renda per capita em relação ao salário mínimo vigente. Então, dentro desses critérios, também serão fatores que acabam influenciando na ordem de chamada das crianças no Fila Única, é isso? Isso, exatamente. Quanto menor o grupo, a criança irá passar à frente. Por exemplo, se uma família se enquadrar no grupo E, de critérios de renda, e um dia depois, ou algumas horas depois, uma família de um grupo menor, um grupo C, por exemplo, realizar a intenção, essa criança que se enquadrou no grupo C, ela aparecerá na frente. E quando a família faz a intenção de vaga, pode ser em mais de um CI? A família pode se inscrever em até quatro instituições do município, divididos da seguinte forma. Quatro instituições de uma única região, ou se a família mora em um bairro e trabalha em outro, ela pode optar também por intencionar em duas unidades de uma região e duas da outra região, mas sempre no máximo em quatro. Lembrando que as famílias também podem intencionar nas instituições privadas credenciadas, que essas aparecem no site da prefeitura mesmo. E pode ser feita transferência de um CI para outro caso, surja a vaga que a pessoa estava buscando? Entre CIs, sim. A família pode intencionar a qualquer momento, desde que a criança esteja frequentando, ela só vai ter que seguir uns critérios de prioridade ali. Para a criança concorrer no ano letivo corrente, ela deve ter ou um irmão matriculado na instituição pretendida, ou comprovar mudança de endereço. Caso contrário, ela entrará para a fila automática já do ano letivo seguinte. Perfeito. Então, agora vamos nos sistemas mostrar que as famílias ganham um cadastro, à medida que elas fazem inscrição no CI. Isso. E através desse cadastro, ou pela própria unidade, elas conseguem visualizar como está a fila. A família pode acessar pela internet, no site, normal, com o número de protocolo, tranquilo. Ela coloca ali qualquer coisa, se a família perdeu alguma coisa, ela pode estar entrando em contato ou com a secretaria, ou com uma instituição mais próxima também, não tem problema, que lá eles já vão ter acesso também ao nome da criança e o protocolo. Isso é importante frisar, né? Porque às vezes a família perde, como que vai recorrer com relação a esse protocolo. Nesse caso aqui, essa criança, ela fez a intenção no dia 17 de 2 de 2021, às 9h01, né? Ela se enquadrou no grupo B, na turma de 0 a 1, e aqui na esquerda aparece ainda o CI Arno Bernardes, o Anilda Batista, o Marlise Thais, e o CI Ema Tribes, referentes à região 11. Pode ver que ela selecionou quatro instituições, mas também ela já foi adicionada automática numa fila de região. O nome da criança não aparece, ele é só um número de protocolo por questões de privacidade, da família da criança. Segurança, né? Isso, exatamente. Aqui no caso do Arno Bernardes, ela está na posição 12. Na frente dela, então, existem 11 crianças, claro. Pode ser que, nesse caso, existam 11 crianças do grupo B, e algumas transferências, e até do grupo A. Se por acaso entrar alguma do C, ela já vem atrás. Logo atrás dela aqui, possivelmente, vão ter crianças do grupo B, só que realizaram a intenção de matrícula logo após o dia 17. Então, dentro dos grupos, o critério de desempate, ele é a data de intenção. A gente faz o encaminhamento das crianças sempre segunda-feira à tarde, né? E a atualização? É o encaminhamento para matrícula já, né? Na parte da manhã, as instituições, elas mandam as vagas aqui pra gente, a gente faz um levantamento, tipo, se possui fila, se a gente pode mandar de uma outra idade, no caso, né? Nesse caso aqui, se o CI ou uma tribese nos informar que, nesse momento, né? A gente tem que levar em consideração este momento. E nos informar que tem uma vaga de 0 a 1, essa criança seria próxima a ser chamada. O sistema, automaticamente, já encaminharia a ela. Então, a atualização, ela acontece? O sistema, ele atualiza de hora em hora. De hora em hora. Por ser com critérios de renda, de agrupamento, a fila, ela deve ser atualizada de hora em hora, por conta que, no momento, pode entrar uma criança do grupo C, mas, logo em seguida, é uma de um grupo menor ou maior, enfim. Aí, por isso que o sistema, ele atualiza de hora em hora. Então, é em tempo real, né? Exatamente. Exatamente. Então, essas foram algumas das dúvidas que a comunidade tem nos procurado. e nós estamos aqui para esclarecer. Agradeço, Felipe, Mônica, por tirar essas dúvidas e nos colocamos sempre à disposição. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que também têm essas dúvidas, para que a gente, bem informado, consiga melhorar a comunicação na educação. Obrigada. Obrigada, presidente. Então, o vídeo apresentado dispõe, inclusive, tem um decreto 12.826, de 17 de setembro de 2020, que é o cadastro de intenções de matrícula das crianças de 0 a 3 anos e das que completam 4 anos a partir do dia 1º de abril, do ano em que ocorre a matrícula nos Centros de Educação Infantil da Rede Pública Municipal do Ensino de Blumenau. Concedo a palavra ao vereador Adriano. Contralização do orador, a parte concedida do vereador Adriano. Vereador Cristiano, quero cumprimentá-lo pela matéria. É a matéria que a V. Exª fez hoje, para também trazer essas informações. Eu não consegui entender realmente se, além dos pais, da Secretaria de Educação, se toda a sociedade tem acesso a essa fila, que era projeto, inclusive, meu aqui nesta casa, que tratava sobre isso. Infelizmente, não lançou o referente à transparência na fila de espera dos seis. Me parece que os pais têm um protocolo, o CEMED tem esse protocolo, mas a sociedade, como um todo, acha que não consegue ainda fazer esse acompanhamento que se dizia que era transparente para toda a sociedade. Só queria entender isso. E, lógico, além disso, que é importante, realmente tenho certeza que a V. Exª também vai ajudar a cobrar agilidade na conclusão daqueles seis que estão naquela situação que já mostrei diversas vezes aqui. Lá no Wostert, lá na Itupavazia, na Rua Radialista, Rodolfo Sestrem, no Jardim Germânico, enfim, do Passos Mãos, que também não foi entregue ainda. Essas situações lamentáveis que a gente precisa resolver. Obrigado. Obrigada, vereador. Na verdade, como eu havia citado aqui no vídeo, quando é feita a intenção de vaga, as famílias recebem um protocolo. Esse protocolo, ele só não consta o nome da criança nem da família por questões de segurança, mas tem também, pode ser consultado de acordo com a unidade escolar. São duas maneiras que podem ser pesquisadas. Então, aí, quem tiver ainda dúvida, a gente vai estar divulgando também nas redes sociais o vídeo para explicar. De qualquer forma, agradeço ao Felipe, que é o coordenador do CI na CEMED, e a Mônica, que participaram desse vídeo, e a TV Legislativa, que se dispôs a esclarecer. E, antes de encerrar, presidente, eu gostaria de enviar os meus sinceros sentimentos, primeiramente, à família doutor Euclides. Eu tenho a minha assessora, Maria Aparecida, que trabalhou também com ele. Então, eu me solidarizo com todos os seus familiares. E também, impossível não citar, as famílias das crianças e funcionários da creche Aquarela da cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina. Após a tragédia ocorrida no local, hoje pela manhã, que tenho força e serenidade para seguir adiante nesse momento de tanta dor. Inclusive, soube que uma das vítimas foi a companheira Mirla, que faz parte do Rotaract Clube de Saudades, e a outra professora, Kerley, é do Lions Club. Então, são voluntárias que também faziam parte da comunidade de forma humanitária. E, além delas, claro, as três crianças, bebês de até dois anos. Então, meus sentimentos, né, às familiares e a todas as famílias também das funcionárias dessa creche. Obrigada.